Minha gata, que gosta de pão. Mas ele só gosta de pão com manteiga. Repare que o pão tá com manteiga. Com manteiga, ela come. Agora, eu vou dar um pão sem manteiga. Toma! Come! Come, pãozinho. Come, fia. Não tem manteiga, ela não quer. Toma! Com manteiga. Sofia, deixa de ser ser vergonha, Sofia. Aqui, o pãozinho aqui, se manteiga, meu amor. Ó, pãozinho. Come, pãozinho, come. Come, Sofia. Você só quer comer pão com manteiga, Sofia? Ai, 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 Sofia. Come, Pietro. Come, pãozinho, come. Come, pio. Eu, safada bandida. Só quer comer pão com manteiga, né, safada?